Eu me sinto muito conectado, sim, com meu avô, com meu pai, e, nesse caso, muito através da música. Com meu avô, que eu tive contato, meu avô paterno, eu não cheguei a conhecer, porque ele faleceu antes de eu nascer, mas o meu avô materno, a gente teve bastante contato, muita troca musical, aprendi muito violão com ele. Ele era um grande violonista, um grande músico, e foi um vínculo muito grande nosso, a música, assim como é com meu pai, e, nesse caso, eu estou realmente falando dessa coisa, desse amor de pai e filho. Então, assim, tendo feito essa música junto com meu pai, pensando no meu filho, é justamente essa linha que fica dentro de mim, nessa música, e acho que também por isso que ela saiu com a intensidade que ela tem, ela tem uma potência emocional, para mim, muito grande. Então, acho que está tudo conectado.